Música O segundo dia de treinamento do projeto Politizar começou com força total. Turma atenta a todos os detalhes. O pessoal está querendo mesmo mostrar a que veio. A gente sabe que a política é feita por todos, mas na prática a gente não tem todos incluídos. Principalmente nós mulheres. E mesmo que tenha, ainda a nossa voz é muito pequena. Nossa voz não é representada ou não é aceita. Então a minha expectativa é trazer a representatividade e de alguma forma mostrar para os jovens que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, incentivá-los a entrar no projeto e fazer valer a voz. E olha que tem gente de todos os lugares. O interior também tem voz e assento garantido no Politizar. Douglas Miranda é de Rio Verde e está aqui como um jovem deputado simulando. A gente ainda não é conhecedor totalmente das prerrogativas. Um exemplo, os parágrafos, isso fica muito, de uma forma muito inconcreta para a gente. As palestras é um jeito de ajudar a gente a elaborar leis que vai ajudar a população de um modo geral. Fazendo uma política diferenciada. E nesta sexta-feira, mais palestras aconteceram para chamar a atenção desses jovens simulandos que querem conhecer melhor como funciona na prática a atividade parlamentar. Coube ao procurador da Assembleia Legislativa, mestre em Direito, doutor Murilo Teixeira, ministrar noções sobre competência e técnica legislativa. Na edição passada do projeto Politizar, de 120 projetos de lei apresentados pelos simulandos, 30 foram selecionados pelos deputados dessa casa. E alguns desses projetos seguiram adiante e hoje se encontram em fase de tramitação. Daí, a importância desse tema. O que viria a ser uma proposição legislativa com qualidade? Aquela que reúna os atributos de eficácia, de eficiência e de efetividade. Que tenha coerência, objetividade, unidade e que atenda os objetivos para os quais foram propostas. Além de não submeter os ex-sinatários a encargos inúteis, aos seus fins, justificar aqueles ônus que são criados. E também aquela proposição legislativa se aceita pela sociedade. Porque é uma relação direta entre a qualidade da legislação e o desenvolvimento. Qualidade da legislação, uma boa governança. É fundamental. Essa palestra de hoje é o pilar de toda a ação parlamentar. Porque nós estamos aqui para apresentar projetos de lei. Então eu preciso saber o esqueleto, como é que funciona esse projeto, as regras e tudo mais. Aspectos fundamentais sobre o regimento interno e processo legislativo também fez parte do ciclo de palestras. Familiarizar os participantes, os novos deputados do projeto Politizar com as normas fundamentais do processo legislativo e do funcionamento da casa. Essas normas estão previstas principalmente na questão do regimento interno. Então a nossa expectativa é de passar com toda a didática possível esse mecanismo para que os participantes possam exercer satisfatoriamente as atribuições do mandato eletivo. Politizar entra em sua quarta edição, com a proposta de envolver ainda mais esses jovens no processo democrático. Uma oportunidade única, vista por todos os envolvidos, que almejam fazer a diferença. Estou tendo a oportunidade também de externalizar aquilo que eu já tenho de aprendizado e vir a aprender muito mais. Para mim é uma nova experiência, uma nova expectativa. Eu espero que seja muito boa, que eu me emancipe realmente como agente político, mas agora de uma forma diferente. Agora criando o processo de lei e não mais discutindo sobre eles. A democracia forte é feita principalmente daquela população que participa do poder, que participa da produção das normas, que acompanha o trabalho dos seus representantes. Então, para mim, o projeto Politizar tem essa importante função de fortalecer a democracia brasileira.